Na viagem do imperador brasileiro à Europa, em 1871, ele conheceu Cici, a imperatriz consorte da Áustria, rainha consorte da Hungria e Boêmia, duquesa da Baviera, resumidamente, a imperatriz do Império Austro-Húngaro. O encontro de Pedro II com Cici ocorreu em Paris informalmente, devido a uma situação meramente ocasional, que os colocou no mesmo lugar. Era a temporada de compras em Paris. Cici encontrava-se com suas damas de companhia, fazendo suas comprinhas, até que, num desses intervalos, entre uma loja e outra, Cici entrou em um café para descansar. O dono do estabelecimento reconheceu que a dama se tratava da imperatriz da Áustria. Imediatamente fechou as portas e resolveu expulsar todos os clientes, para deixar Cici mais à vontade possível. Ocorre que um desses clientes expulsos era ninguém menos que Dom Pedro II do Brasil. Ouviu-se muitos gritos dos próprios funcionários do café, avisando ao dono do empreendimento. Esse não pode expulsar. É Vossa Majestade Dom Pedro II, Imperador do Brasil. O circo estava formado. A confusão chamou a atenção de Cici, que já percebia o dono do estabelecimento, pedindo perdão literalmente de joelhos, chorando a Dom Pedro II. Cici acabou chamando Pedro II para compartilhar a mesa e lhe confessar que tinha coleções de joias e artefatos brasileiros. Vossa Majestade possui um viveiro, na Boêmia, com vários pássaros do Brasil. São os mais bonitos e exuberantes. Pedro II não foi muito caloroso, como era de sua costumeira personalidade, pois ele havia sido informado sobre a fama de Cici, de ser extremamente arrogante e com humor ácido, e mesmo assim os dois ficaram cerca de duas horas conversando. Embora não tivesse sido uma conversa de rico conteúdo, foi o suficiente para Pedro II perceber que a fama de Cici, dita arrogante, era exagerada. Obrigado. Obrigado.